Novamente novo vídeo É caralho Olha isso aqui é panga Também esse tabaquizão aqui Olha esse tabaquizão aí Olha o tamanho desse tabaquizão aí, menino Esse aí é maior, hein Dá o quê? Dá uns doze quilos ou não? Doze quilos Doze quilos Olha o panga grande, olha Tem com esse tabaquizão aí e o resto é levar para lá Cinco Cinco Um, dois, três, quatro Vamos botar o tabaquizão e vamos botar para lá agora Vamos levar Três, tá bom, vamos levar o tabaquizão para lá Vem, dois, três, quatro Agora vamos botar Vem, dois, três, quatro Vem, dois, três, quatro Vem, dois, dois, três Vem, dois, três Tributado maior aqui e só falta os pequenos, não Vem, dois, três Olha o chefe, vamos botar aqui mesmo Tu é doido assim Vem, dois, dois, três Vai lá, badicão Vai lá, badicão Vem, dois, três Vai cá, bora Vai lá, bora Vem, dois, três Não, não Ó, tem lá em cima, no Ó, é no No, tem o granão lá em cima, ó Vamos dar para o tanque. Aqui tem peixe demais. Esse aqui é o pan. para o pai. É, o pirário do cu pulou, viu? Pirário do cu pulou, deixa ele aqui mesmo, vai puxar. Pegue esse saco. Só pegar um saco. Não, pega o saco lá todo na rodela. Pega o saco lá.